A Xiaomi anunciou sua nova máquina de lavar louças com inteligência artificial, a Mijia Smart Desktop da Wanshin S1, que já está em pré-venda na China. Ela é capaz de avaliar o nível de sujeira dos pratos e utilizar a quantidade de água necessária de acordo com isso. Com uma capacidade para lavar até 39 itens ao mesmo tempo, ela opera com temperaturas de até 75 graus, o que facilita a secagem rápida graças à circulação de ar quente. A empresa ainda garante que a máquina de lavar louças tem a capacidade de oferecer 99,9% de estelilização e consegue armazenar os pratos livres de bactérias por até 96 horas em função de tecnologia UV. Ela ainda conta com 7 modos diferentes de lavagem de louças. Além disso, é um grande destaque ao tamanho do equipamento, isso porque ela pode ser colocada em cima da pia graças ao seu tamanho compacto. A lava-louças inteligente da Xiaomi ainda conta com a lavagem inteligente, lavagem padrão e lavagem forte, além de uma economia de energia e secagem simples. O tempo de cada uma das lavagens não foi divulgado pela empresa, mas estima-se que eles variem de acordo com o tipo de função. Além disso, ela funciona por meio de comando de voz ou o próprio aplicativo Mijia. Graças ao ciclo de lavagem inteligente, o algoritmo permite que todo o nível de água que será utilizado na limpeza de louça seja otimizado de acordo com a quantidade de sujeira. Ele está sendo vendido inicialmente na China, pelo preço sugerido de R$ 1.200 em conversão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera.